Música No Mãos à Obra deste programa vamos criar uma cabeceira de cama que vai ocupar toda a parede. Podemos criar vários tipos de cabeceiras, pode ser pintar a parede toda, criarmos, pormos papel de parede, criarmos cabeceiras de tecido e neste momento vamos fazer uma parede de ripado de madeira. Boa! Eu fui buscar ao Lerroi Merlin umas tiras de madeira que já estão feitas, têm 4 cm de largura com 1 cm de profundidade, portanto são leves, são simples e vamos criar um ripado em toda a parede, em toda a altura, portanto a amplitude toda da parede. As tiras têm 4 e vamos deixar um espaçamento de 7, depois vamos pôr outra tira de 4 e um espaçamento de 7. Agora o João vai-me explicar como é que nós vamos colocar as ripas na parede. Bom, executar este trabalho é quase tão fácil como explicá-lo, portanto ela explicou muito bem o que é que íamos fazer e agora vou explicar como é que vamos executar. Para tal, fomos ao Lerroi Merlin buscar as sais ripas de pinho de 4 por 1 de espessura, para as colocar na parede, vamos fazer do seguinte modo, vamos precisar de uma cola de montagem para fazer uma primeira fixação, vamos usar uns pregos, não precisa de ser muito grandes, como a ripa tem 1 cm, basta uns pregos com 2 cm, para quê? Só para criar uma pré-fixação para permitir que a cola seque e a ripa não saia do sítio. Para o intervalo, eu tive uma ideia brilhante, como sempre, vamos utilizar uma bitola, que aí em casa podem executar uma bitola com um bocadinho de madeira, 5 cm, 6, 7 ou 8 cm. Eu vou usar o nível, que me vai permitir colocar a primeira ripa e a partir daí está tudo niflado. E portanto temos os 7 cm que a Teresa precisa e a partir de agora, mãos à obra! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto